Muito bem, para tirar os brackets estéticos, primeiro eu começo pelos tubos, olha lá, como o reforço está na oclusal, eu vou fazer um movimento no sentido oclusal, justamente para fazer contra a força. Eu tenho que empurrar e ao mesmo tempo girar o alicate, para criar um momento de força para soltar, olha só, soltou todo mundo, agora eu vou retirar os brackets, que para isso tem um alicate próprio, olha só, esse alicate é um alicate próprio para tirar brackets estéticos ou brackets em safira principalmente. Olha só, só dele apoiar ali, olha, ele já consegue destacar o bracket, olha, um segundo pré, aqui está conjugado, então está ligando um pouco mais de trabalho por causa do conjugado. Já está solto, olha, ele entra de uma maneira que na hora que ele apoia, ele acaba criando um momento de força que ele mesmo destaca o bracket. E ela está conjugado, olha, o conjugado está atrapalhando um pouquinho. Já cria um momento de força que já fratura o bracket com a pontinha dele ali, olha, ele é para isso. Na hora que ele encosta ali, olha, na hora que ele encosta ali, olha, ele já vai e já fratura o bracket. Olha, inferior. Já vou tirar os brackets de uma vez, olha. Esse aqui é o ideal, as outras coisas todas que eu for usar, porque na hora que ele encosta lá no fundo, ele já cria um momento, olha, que já solta o bracket sem maiores estresses. Olha, olha, olha. 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 Olha lá. Só de apertar, ele já solta. Olha. 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 Na mesiaína distal, uma cunha, que justamente, olha, já está solta. Agora que aqui ainda está conjugado, ainda com conjugado estético. Só de apertar, olha, lá no fundo, normalmente ele já solta o bracket. Aí. Se ele não soltar, é porque ele não chegou lá no fundo. Aí. Olha. Aqui os brackets estão todos soltos. Vou soltar os tubos dos molates. Olha. Olha. Sempre. Já que o reforço está na oclusal, eu vou torcer o tubo para o lado da oclusal. Para o outro lado. Olha. Olha. E está aí a retirada dos brackets. Esses brackets são brackets em safira, olha só. Muito bem. Agora vamos retirar a resina e dar polimento. É isso aí. Deixa eu só mostrar em detalhe a ponta do alicate. Para vocês verem. Olha só. Ele tem ali na base, justamente uma região para criar, para fraturar o bracket. Ele pega lá no pezinho do bracket. Então, quando eu pego essa ranhura aqui, é para pegar no fio, exatamente. Só de apertar, ele já destaca o bracket. Tá. Vale a pena procurar por ele aí. Tá. O que eu tirei o tubo, foi um alicate saca brackets, mais de 90 graus. É um ortoply. Esse aqui é um 098A. Tá. Muito bem. É isso que eu queria mostrar. Tchau.